Olá pessoal! Esse aqui é um Mercedes-Benz E350 2014. O forro de porta só precisa ser afastado e a pestana sai com muita facilidade, ok? Aqui nessa porta de trás quase que nem precisa nenhuma ferramenta. Geralmente eu pego aqui e já está fora, ok? Eu tiro tudo. 30 segundos, menos de 30 segundos. Agora a porta da frente é também tão fácil quanto a porta de trás, com exceção de que tem um negócio de plástico aqui, um plug de plástico aqui que segura, mas eu também não tiro, não vejo necessidade de tirar. Eu geralmente com essa ferramenta aqui, começo aqui na frente e está fora, ok? Está preso aqui, se você quiser mais espaço, é só afastar essa capa aqui que tem um plug de plástico aqui e eu geralmente não tiro, tá? Para mim já tem espaço suficiente. com essa ferramenta eu pego ali a pontinha da pestana e pronto, a pestana está fora, ok? Mais 30 segundos, então é tão fácil que eu não vejo por que não tirar. Deus abençoe vocês, tá? Bom trabalho! E aí